Manu! Manuela construiu sua trajetória política há mais de duas décadas em Porto Alegre. Pela terceira vez, Manu é candidata à prefeitura e pela primeira vez ela chega ao segundo turno. Ela estudou muito e se preparou para ser a primeira prefeita de Porto Alegre. Não podemos perder a esperança de viver numa cidade mais justa e igualitária. Numa Porto Alegre para as mulheres e homens que trabalham na cidade. Para a maior parte do povo, para os pequenos comerciantes, para as mães, as donas de casa, para os nossos jovens, os profissionais de saúde, para as nossas educadoras e educadores, para os catadores de resíduos sólidos, para aqueles que vivem a vida real de Porto Alegre. Queremos ser a tua voz. Queremos ser a voz de quem quer uma cidade com mais creches e menos crianças nas ruas, menos fome e mais empregos, ônibus mais barato e saúde bairro a bairro. Manuela fez uma campanha limpa no primeiro turno. Com propostas reais para os problemas da cidade. O povo está cansado de assistir tanta baixaria. É a velha política dos esquemas e da mentira. Meu compromisso é com uma gestão aberta ao diálogo, que una a cidade para fazer uma Porto Alegre com mais cuidado e atenção com cada um e cada uma. Nesse segundo turno, teremos mais tempo para explicar a ti as nossas propostas e mostrar que elas são realistas e possíveis de fazer. Agora é ela, prefeita é Manuela. O povo é meia-sinto pra ver a cidade cuidada por ela. Agora é ela, quem pega é ela. Porto Alegre pra todas, eu sou meia-sinto, quero Manuela. Manu! Manuela vai combater a evasão escolar e priorizar o cuidado das nossas crianças e jovens. Vai criar vagas em creches e na pré-escola e garantir acesso gratuito à internet em todas as escolas. Tem como fazer. Sabe como vamos fazer? Com recursos do novo Fundeb. Nos próximos quatro anos, a prefeitura vai receber cerca de 60 milhões de reais a mais só para investir em educação. É Manuela, é meia-sinto, pra Porto Alegre mudar. A Manuela vai implantar o comunismo em Porto Alegre. Ah, para tio, isso é mentira. Eu sou do Partido Comunista do Brasil, o mesmo do governador Flávio Dino, do Maranhão. Estado do Nordeste que mais gerou empregos durante a pandemia, onde é mais rápido abrir uma empresa no Brasil e que teve o melhor desempenho do país no combate à pandemia. É isso que vamos trazer para Porto Alegre, um jeito de governar que gera empregos e cuida das pessoas. É hora de trocar a velha política e o ódio pelo amor que vai transformar Porto Alegre. Meia-sinto! Estão espalhando um boato de que vamos fechar o comércio. É uma mentira. Mais uma fake news. O fato é que eu vou preparar o sistema de saúde para defender a população. Hoje existem 10 vacinas em fase final de teste para a Covid-19. Mas o presidente Bolsonaro, torce para o nosso adversário, boicota a vacina por razões ideológicas. Vamos usar o Funcovid, que já existe, para comprar a vacina com recursos próprios. E para o comércio, vamos criar um grande programa de microcrédito e suspender o aumento do IPTU na indústria e comércio, para a cidade voltar a crescer e gerar empregos. Meia-sinto! No primeiro turno, Porto Alegre tinha três candidatas à prefeita. Agora só tem uma. E todas estão com Manuela. Juliana Brizola e Fernanda Melchiona agora são meia-sinto. No primeiro turno, mais de 40% da cidade votou para eleger uma prefeita. Se não votou no primeiro turno, vote agora. Agora é meia-sinto. Eu sou a Fernanda Melchiona, do PSOL. E no segundo turno, estamos apoiando a Manuela. Derrotar a velha direita, que destruiu Porto Alegre, depende do teu voto. Agora é meia-sinto. Falta pouco para a cidade mudar muito. Mas para isso, tu tens que votar. Tivemos a maior abstenção da nossa história. E isso só é bom para os mesmos que governaram Porto Alegre num passado recente. E que agora querem votar. Acredita! Tem como construir uma cidade com mais justiça e igualdade. Chega dos mesmos de sempre. Agora é a tua vez. Vem com a gente para o movimento Muda Porto Alegre. Vamos votar nela, agora é Manuela. Vamos votar nela, agora é Manuela. Vamos votar na Manu com o coração. Meu voto está fechado, eu não abro mão. Chama a vizinha, chama a sua amiga. Manuela para a prefeita, mulher adunida. Aperta meia-sinto e depois confirma. A nossa prefeita vai ser Manuela. Meia-sinto.